bom então pessoal como vocês viram aí a gente já mexido na grade né a grade não no portãozinho na verdade esse portãozinho e dá acesso a um lado ao outro agora a gente vai ver se a gente consegue desemperrar ele rapidão né meu xinha tá aqui de boa aí miúcha vou ter que soltar a miúcha para a gente está colocando o outro cachorro do outro lado e vamos fazer o processo beleza bolar a música e hoje eu ainda tenho que eu tenho que lavar as vasilhas não tem jeito fica aí miúcha hoje eu vou ter que lavar as vasilhas porque não tá dando mais não a situação que tá aí que misericórdia essas vasilhas de jane que tem que entregar também e blanca tá ali de boa ela blanquinha lá eita não você tá aqui achei que você tava do outro lado tem que acabar fica aqui dentro fica aí que eu vou fazer um processo aqui deixa eu ver o que mais que eu faço aqui acho que vou deixar ele aqui no fundo junto com a outra cachorra é vai ser melhor fazer assim mesmo vai ficar mais simples para mim vem cá barão aí barão fica aqui por enquanto toma aqui um pouco só só um pouquinho daqui a porque eu coloco realmente comida prato e deixa miúcha aqui desse outro lado e se quiser eu tenho que não ter um jeito nenhum pai esse negócio a situação que tá miúcha aí você tá doido em cá miúcha e aí eu vou agilizar ali né bora ver como é que vai ficar esse negócio aqui e eu tenho que ver isso logo né ver isso logo ver isso rápido e vamos ver o processo e aí como é que tá bom dia tudo na paz tudo na paz negão tira essa madeira e vamos ver como é que ficou é na madeira madeira beleza tá todo mundo preso mesmo é todo mundo preso mesmo então vambora fica aí olha um detalhe um detalhe faz muita diferença acho que eu deixei o serviço lá de cá por enquanto viu aqui ó mas não vai dar uns pinotes lá não viu eita não boa garoto e já pega já passa logo aqui segurança é legal boa e aí bebê e aí e aí e aí e aí e aí e aí e jogaram na rende espada que para o ver como ficou aqui e não vê se negócio com aprovado Vamos ver se ficou aprovado Aquele lado ali eu tenho que ver depois Vamos ver se ficou bom, menino Agora é a hora Saber se realmente prestou Ou se não prestou Se risco Ai, moço Quem aí acompanhou ontem na madrugada Ontem não, né? Nessa madrugada O conteúdo, quem acompanhou? Comenta aí quem acompanhou Porque a gente estava acordado Três horas da manhã Acho que era três horas da manhã mais ou menos Ai, ai Foi a hora Que eu soltei o conteúdo Ai, ai Mas faz parte É bom que vocês vão acompanhando Se não dá pra assistir na hora Assiste depois Mas não esquece Não clica no like Nesse joinha Pra estar fortalecendo o canal Beleza? Que Deus abençoe a todos vocês Eu vou fazer o seguinte O cachorro Tá ali só de boa Qualquer coisa Se der tempo Eu vou ir lá na rua Uns negócios pra me resolver ali Ai qualquer coisa Eu levo um dos cachorros comigo Se der certo Olha como ficou Ainda tá Úmido ainda Ainda tá úmido ainda Tá secar mesmo Vai demorar um pouco Olha lá na parede Lá a umidade Tá vendo? Na parede No portãozinho Tá vendo? A umidade É bom bater sol Aí tá secando a sombra Mas tá ótimo Essa madeira Depois eu uso pra fazer Do outro lado Deixa ela aí E agora vamos tentar Abrir esse negócio aqui Opa Passei foi direto Aquele início ali Que tá um pouco Agarrado Pegar ali o antilubro E jogar aí Essas portinhas Depois eu vou estar Pintando elas Aí fica bom Olha o menino Olha o tanto de cimento E eu achei Que eu tinha colocado Pouco de cimento Na massa Ó Cimento puro Coloquei muito cimento Olha só Tão cimento Acertado Acertado Ó Ó Ó Esse aqui é só O pó Do cimento Depois vem falando Que eu tô jogando Material de construção Dentro do saco De lixo Ah Que palmar Deixa eu ver Aqui mais Pegar ali Cadê? Cadê? Esse trem também Tá quase acabando Tá quase acabando Oito conto Aqui Na época Eu comprei Quanto quer ir Na sua região Não pode Tem terreno Aqui no final É ali que é o principal Que é ali Onde que a gente puxa Gente Deixa eu ver Tem E Tem 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 É, parece que está excelente. Vamos ver. Vamos ver se realmente está excelente. Vamos testar. Tem que testar por fora, tudo certinho. Beleza. Ok. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Quem falava ok, ok? Tinha um cara na TV que falava ok, ok. Ok, ok. Nem lembro quem era mais. É, pronto. Grado finalizado. E agora o bom... Agora a água de lá vai bater e vai correr lá para o outro lado. De boa, de boa, de boa. De boas aças. Agora vamos fazer o teste aqui, ó. Vou tirar o cachorro dessa baia, vou passar para essa baia e passar ele para essa baia. Capite? Mas antes vamos limpar aqui, né? Só que o negócio é que esse negócio está um pouco mole ainda, úmido, né? Não queria ficar jogando água ali agora, não. Não queria ficar jogando água aqui agora, não. Esse tranqüência, essa luz aqui não está mudando nada. Não estava tendo que jogar água agora. Mas tem que lavar, não tem jeito, mas vai deixar o tranqüência sujo. Pois é. Cadê o herbal verde? Vou pegar, ó. Eu vou adiantar logo ali a questão disso aí. Porque... Olha o que ele está me esperando aí ainda, ó. Oxe, deve ter uns quadrinhos que eu não lavo vazio. Uns quatro dias, né, Blanca? Blanca também soltar a Blanca aqui já, já. Só o momento. Só o momento, senhores e senhoras. Daqui a pouquinho a gente solta aí. Aqui tem que ser tudo no time. Tem o tempo certo para tudo. Tem o tempo certo para acontecer. E essas gotinhas que eu jogo de herbalvete aí já está explicado, né? Por que que eu jogo direto no piso e já está tudo certinho? Tem ninguém com dúvida mais não, né? Então tá bom. Se tiver é só perguntar. Vamos ver agora. Agora é a hora do teste. Sai, Brita. Olha aí a água indo para lá, em Poçata, né? Quando a gente parar para olhar, isso aí é meio que um pouco de cagada do cara que acentuou a cerâmica, né? E o descaimento tinha que ser todo para lá. A queda tinha que ser toda para lá. Ah, o seguinte. Vou falar com vocês aqui. Respondendo em relação... Um comentário que teve aí. Me questionando, né? Em relação... Por que que antes eu lavava as vasilhas dos cachorros e hoje eu não lavo? Né? Lavar as vasilhas, os comedouros. Tipo ali, o cachorro comeu ração, né? Aí eu peguei aquela vasilha, aquele concreto daquele peso. Toda hora que vai dar ração, pegar para lavar aquele concreto e colocar ali de novo. Ó. No meu ver, não é viável. É tanto que até limpo. Tá tudo limpo. Tá tudo, tem nada sujo, não. E é ração. Ração é seca. Ração não é úmida. Né? É seca. Então o cachorro ali, como a ração, acabou. Se quiser lavar, bem. Se não quiser lavar, não vejo tanta necessidade. Só realmente se tiver sujo, né? Se sujou mesmo. O cachorro, por algum motivo, comeu e... Sei lá. Sujou de alguma forma, aí você é limpo. Né? Mas caso contrário, acredito que não tem necessidade. Aqui. Quer pegar uma vasilha dessa aqui, ó. E ficar toda hora lavando, não tem necessidade? Acredito que não. Agora a de água, assim, tem que ficar passando na mão por causa do... Questão de mosqueda dengue, entendeu? Tem que ficar passando na mão e tal. Oxe. Uh, aí é uma mania. No, já tava no automático. Eu já entrei aqui pra rapar água. Não veio a água. Esqueci que eu tinha arrumado. Ficou bom, hein? Ela não passou água nenhuma pra cá. Maravilha, velho. Maravilha. Deu certo, hein? Deu certito. Deu certito. Eu vou lavar a outra e boas. E o seguinte. O porquê que antes, então, eu lavava. Antes eu lavava? Lavava. Muitas vezes eu lavava. E porquê que eu lavava? Porque muitas vezes antes, eu preparava angu pros cachorros. Entendeu? Eu preparava angu com carne. A questão também da batata doce. Entendeu? Então, era dessa forma. Fazia muito isso. Então, a partir do momento que a gente coloca angu na vasilha pros cachorros. Então, é óbvio, é óbvio que depois tem que lavar. Se você não lavar a vasilha, automaticamente vai ficar azedo. Vai juntar mosquitos, né? Se você colocar uma ração depois na vasilha, pode, infelizmente, ali fermentar, né? Dá problema na ração. E o cachorro vai comer aquilo. Aí sim pode dar problema no animal. Beleza? Então, respondendo aí por que que antes eu tava lavando e hoje eu não lavo. Não quer dizer que só porque que não lava a vasilha do cachorro, ela não tem necessidade nenhuma. No meu ver, né? Agora, quem tiver tempo de sobra pra ficar toda hora esfregando a vasilha do cachorro, mesmo a vasilha do cachorro tão limpa, pode lavar. Higiene sempre é fundamental, beleza? Agora, eu que não tô tendo tempo de lavar as minhas vasilhas direito, vou ter tempo pra ficar toda hora esfregando as vasilhas dos cachorros aqui, gente. Não tem tempo. Se eu tivesse tempo, se eu tivesse tempo pra ficar toda hora esfregando a vasilha, toda hora. Ai, agora mesmo eu não estaria fazendo isso aqui, ó. Eu estaria o quê? Esfregando a vasilha. Tirando aquele bicho ali pesado pra caramba isso aqui, ó. Esfregando isso aqui. Olha o peso que é esse negócio. Olha o peso que é isso, menino. Isso aqui é muito pesado e outra. Isso não é coisa que você tem que ficar mexendo toda hora, não, entendeu? Porque isso é concreto. Então, qualquer coisa quebra. Você bater no chão, quebra. Entendeu? Então, não é coisa pra você ficar toda hora levantando, pôr pra cá, pôr pra lá, mexendo. Vai quebrar. Se ficar fazendo do jeito. Ok? Então, é só olhar pela lógica das coisas. Além que, isso aqui é um peso menino. Você ficar todo dia, três vezes ao dia mexendo, é pesado. E não é só uma. Até agora eu só tô nessa vaia. Olha o tanto que ainda falta pra limpar. Entendeu? Então, bora olhar pela lógica das coisas. Ok? E eu vi aí até a mesma pessoa também falando, falando em relação do carro lá, né? Comentando que só por ser Volkswagen, Volkswagen é o dos carros mais caros. Ué? Só por ser Volkswagen é dos carros mais caros? Você tem certeza disso? Ué? Então, se fosse assim, ninguém tinha Gol, não, hein? O que eu mais já vejo na rua, é só andando de Gol, né? Vários carros aí da Volks. E não é um dos carros mais caros, não. Eu acho que a pessoa tá bem por fora, entendeu? Se for olhar realmente a marca dos carros mais caros, vai ver que realmente é outros. É tanto que o Gol é carro popular, né? Carro popular. Então, eu vi que é uns negócios meio que sem pé e sem cabeça. Sem fundamento nenhum. Fico só reparando. Mas tá bom, faz parte. Põe nas mãos de Deus e vai embora. Deixa eu pegar aqui a raçonzita. Os cachorros ontem de noite. Pra dar ração, menino, custou, viu? O bicho deu trabalho. Ontem de noite, o bicho deu trabalho demais. Aí eu já vou colocar aqui pra ele, ó. Um pio, ó. Eu vou pôr logo duas. Vou pôr uma só, não. Vou pôr duas. Uma e meia, né? Pôr uma e meia ali pra ele. Doze. Deixei uma e meia. Tudo limpinho, bonitinho. E agora, simplesmente, vou passar aí daquela baia pra essa outra barra. Olha que coisa maravilhosa. Calma. Espera aí do passado. Espera aí do passado. O cachorro não quer vir. Bora, moço. Pronto. Aqui tá liberado. Hoje ele enrolou pra passar aqui. Eita, nossa. Enrola não, moço. Enrola não. Ó. A pessoa não pode pisar no murinho lá, ó. Passou direto. Ótimo. Passou sem pisar no murinho que nós fizemos aí de proteção. Olha. Eu passo, não tem no buraco errado. Você viu? Passei bem do lado de cá. Passando, desjeitei. A grata fica aberta. Prontito. Olha só. Eu tirei o cachorro dessa baia. E passei pra essa baia. Sem sair aqui fora. Ou seja, eu posso abrir essa portinha. Essa outra portinha. Que fica livre nas três baia pra andar pra lá, pra cá, como se estivesse solta. Mas, tô fazendo manejo, né? Então, paciência. Aí, terminou de fazer o manejo ali, ó, bonitinho. Deixa as grades que não tem cachorro abertas. Isso é pra gente... Isso é pra gente lembrar qual baia foi limpa, qual baia não tem cachorro, pra gente ter mais segurança. Porque se você deixar a grade fechada, às vezes a gente não tem noção, entendeu? E essa questão é ruim, que às vezes você vai e abre justamente... O cachorro já tá mijando a parede lá. Olha lá, mijou na parede fora a fora. Isso aí ajuda bastante. A gente fica de olho, né? E não ter problema. Porque uma hora a gente abre uma grade dessa aí onde tem um cachorro lá dentro. E coloca o outro, né? Aí é ruim. Ainda mais aqui, essa questão de passar um cachorro de um lado para o outro. Então, às vezes você pega um cachorro... Um cachorro tá bem deitado, ó. Você olha lá de frente e não tem cachorro nenhum. Aí você abre aqui e libera o cachorro aqui dentro. Aí pronto. Aí pronto. Aí um cachorro desse, num grau de agressividade que esse cachorro tem. Pega um cachorro daquilo, por exemplo, ou até mesmo um cachorro mais calmo, né? É doido. Uma mocinha, uma larica, por exemplo. Larica até que não é calma não, mas a comparação desse cachorro aí é doido. Aí é bruto. Bruto. Mas é isso mesmo. Esse cachorro aí é um cachorro que é um cachorro realmente de proteção. Cachorro para olhar realmente a casa, né? E esclarecendo para algumas pessoas que até acham que o cachorro tá aqui justamente porque ele é bravo. Não, ele não tá aqui porque ele é bravo. Ele tá aqui porque os tutores viajaram. Viajaram. Só por isso. O cachorro com a família é de boa. Entendeu? O cachorro não tem problema nenhum com a família, não. É de boa. Isso aí que é bom. É uma coisa de barão aqui em casa, hein? Imagina a Caio Leão ficar cuidando de barão durante uma semana. Como seria se era lá na casa dele? Imagina. Imagina a Caio Leão uma semana cuidando. Aqui, eles mandaram até o tapetinho. Esse tapetinho é do cachorro dormir, moço. Aqui. Tapetinho é do cachorro dormir. Aí ele soba naquela madeira ali e deita lá em cima. Então, tipo assim, eles cuidam muito bem do cachorro, entendeu? Porém, o cachorro é bravo. Fazer o quê? O bicho é bruto, né? Então, a gente tem que ter paciência em relação a isso. Mesmo que aparentemente é um cão descontrolado e tal, mas na realidade não é, não. Não é descontrolado. É um cachorro que precisa apenas mesmo de... De quê que esse cachorro precisa? O cachorro precisa de quê? Esse cachorro precisa só de ser um pouquinho mais socializado. Mas aí que tá. Às vezes, o cão é até bom ele não ser tão socializado. A gente não sabe onde o cara mora, a gente não sabe como que é direito, a gente não sabe como que são as pessoas, né? Então, a gente não sabe como que é a situação. Então, se o cachorro não foi socializado e que a família é mega de boa, né? Então, é aquela situação que alguma coisa tem, né? Cachorro de proteção é cachorro de proteção. Agora, imagina você tiver um cachorro desse daí que tá do lado. Como um amigo seu, por exemplo, né? Um cachorro que vai te proteger. Ô, meu Deus do céu. Melhor coisa que você tem, viu? Um cachorrão desse dormir do seu lado... Ó, abriu, tá vendo? Ó o perigo, ó. Abriu. Mas aqui tá travada. Por isso que é bom... Preservar em relação a essas coisas. Aqui mesmo. Isso aqui é coisa que eu vou pegar essa madeira, eu vou quebrar ela ali em vários pedacinhos. E vou colocar pra travar várias grades. Liberada, liberada. Agora daqui pra cá, eu não posso passar. E o cachorro vai ter que voltar. Só que agora ele vai vir pra essa baia do meio, ó. Ele vai vir pra essa baia do meio. Essa daí que ele vai vir agora. Que é a baia que essa aqui tava. Entendeu? Olha lá, ele urinou, empossou tudo naquele cantinho, tá, né? Aí como tá empossando ali, qualquer coisa depois eu vou fazer... Não sei se pega, né? Fazer tipo uma nata de cimento e jogar ali pra cá, urina passada e passar direto, né? Então vambora voltar o cachorro pra ir, mas antes eu vou colocar comida pra ele. E boas, e boas. Esse cachorro mesmo depois eu vou ver uma focinheira. Oxi, olha eu pegando a ração errada de novo. Eu vou ver uma focinheira pra poder tá colocando nele. Porque tem a focinheira aí. Então, colocar a focinheira nele e tentar... Não levei pra passear, hein? O que vocês acham? O que vocês acham? Deixa eu levar ele pra passear. E aí, bicho doido? Ó. Isso é ligeiro, hein? Mais outro. É, tá com as vistas boas, tá pegando no ato. Mais outro, ó. Oi, oi. Boa. Engraçado que no meio das costas ali tem um... Aqui, ó. Tem uns fiapinhos de pilo branco, vocês viram? Aparecendo gente que eu tava ficando velho. Com essa nação, uns fiapinhos de pilo branco. Né, nego? Colocar água ali pra você primeiro, bicho doido. Então, tá vendo aí, ó. Um cachorro assim, ó. Não é difícil fazer manejo de coelhão, né? Na onde que não tem outros cachorros, por exemplo. Eu notei... Que possivelmente ele vai ficar bem de boa. Bem de boa mesmo, entendeu? Na onde que não tem outros cachorros perto. Eu acredito que ele fica de boa. O que não pode... É ter outros cachorros perto e na hora que ele fica em alta, Fica mexendo. Tipo assim, pegar ele. Por quê? Porque ele quer pegar os cachorros e morder os cachorros, entendeu? Mas ele não pode, né, nego? Como é que você vai ficar pegando os cachorros? Ih, vai ficar mordendo os cachorros, né, nego? Não pode fazer isso, não. Né? De boa. Oxi. Oxi. Cachorros de boa, gente. De boa. Bora lá, canil. Vamos comer. Aí, ó. Lembra quem? Quem é que ficava de jeito. Tem a perninha pra cá. Tem a patinha. Só que o negócio aqui, tourinho, gente. Dava dois desse cachorro, entendeu? Ele era muito mais forte, muito mais grosso. Esse aqui... É tranquilo. Opa! Tranquilo de mexer. Bom que ela é mais leve também. Agora, tourinho, mim, foi uma época doida demais. Tourinho era... Além de ser forte, ele era quadrado, né? Era um cachorro muito bem estruturado. Cachorro lindo, lindo, lindo. E... Infelizmente, aí, ele desenvolveu um comportamento indesejável, né? Bem diferente da questão dos irmãos dele, né? Ô, Índio, hoje eu vou soltar você primeiro, viu? Aí lá, fiquei de boa aí. Soltar tu primeiro. Depois eu solto os outros. Ah, aí tem gente que perguntou também por que eu não solto a miúcha junto com a Índio. Às vezes eu solto. Eu não solto direto, direto. Igual era antigamente, não. Mas, às vezes... Ô, caramba, ficou dentro da boa. Praticamente. Eu não solto igual eu soltava antigamente, não. Porque a Índio, infelizmente, ela... Ela caçou confusão com a miúcha, entendeu? E... Brigou com a miúcha aí, pô. É tanto que hoje em dia, quando solta as duas pra brincar... Não sei se vocês repararam. Já tem tempo isso que elas brigaram. A miúcha, ela não fica querendo brincar mais com a Índio igual era antigamente, não. E tem gente que fala, ah, cachorro tem a memória curta. É, tem a memória tão curta que Barão até hoje lembra de Caio Leão, devido a um termômetro, colocou nele. Né? Memória curta, né? Aí Índio e miúcha brigaram. Índio é de boa com o miúcha. Se soltá-lo, é assim que é de boa. Mas miúcha, infelizmente, miúcha foi a que apanhou, né? Então, tipo, é aquela questão que guarda, você tá entendendo? Uma cachorra acaba guardando a outra. Não tem jeito. Né? É igual aquele ditado, quem bate esquece. Quem apanha lembra. Né? Então, tipo assim, elas estavam brincando... E depois começou a brigar, entendeu? Mas é uma coisa que eu já falei várias vezes, que isso às vezes pode acontecer. Não é um negócio que aconteceu assim, ah, foi totalmente inesperado. Não. A gente sabe que pode acontecer. Mas é só porque a gente sabe que pode acontecer, a gente não vai deixar, né? Vai viver com os cachorros sempre separados, esse tipo de coisa, não, é? Porque aí é difícil. É difícil até pra socializar. Porque elas duas foram criadas com contato, né? Com convivência, uma com a outra, desde pequena. Lembrando que miúcha, ela é mais velha que índio. Né? Índio, ela é mais nova que miúcha. E miúcha, agora que ela tá mais madura e tal, ela desenvolveu também um lado que se vacilar, ela briga com outros cães. Né? Antes ela não fazia isso, não. Hoje em dia ela faz. Ela desenvolveu um lado de, tipo, dominância ali, sabe? De vez em quando, vai brincar com outro cachorro, ela quer... Opa! Volta aqui. Mas vai brincar com outro cachorro, ela quer ficar dominando o outro cachorro, entendeu? Isso aqui mesmo pode deixar ir pro canão, ó. Isso aqui é pelo de larica, tá vendo? Aí eu procuro ir tirando. E tirando aos poucos isso aqui, ó. Pra depois não dar problema lá fora. Mesmo que tem duas caixas de esgoto lá fora. Duas? Não, três, né? Três caixas de esgoto. Então se cair em uma, dá pra tirar e passar pra outra, pra outra, pra outra, pra outra, né? Porque que cai numa caixa, sai daquela caixa, passa pra outra e passa pra outra e vai embora. Agora se entupir, aí tem que abrir as três pra ver qual que entupiu, né? Pra poder tá desentupindo questão de pílula, né? Então pra evitar, se a dor de cagou, você cagou aí, né, doido? Cagou. Olha lá. É só limpar a bar e pô, e pô, e pô, caga. Olha! É só pô. Parece que eu gosto de cagar, só não tá limpo mesmo. Se a gente tá limpo, tá limpo demais. Eu vou sujar esse trem aqui. Aí vai lá e suja tudo. Aqui pra você ver a vazia mesmo de ração. Ó, limpinha, limpinha, tá vendo? Qual que é a necessidade que eu peguei uma vazia dessa que eu tô toda hora lavando a vazia? Pra mim aqui, eu não vejo tanta necessidade disso não. Agora, se eu tivesse jogando angu aí dentro, ué, aí é óbvio, né, que eu tenho que limpar. E agilizar aqui, que tem uma pia de vazia pra lavar a limpa. Que boas. O negócio é o seguinte, antes as coisas aqui não eram tão corridas, pelo fato que tinha as meninas que ajudavam aqui em casa, entendeu? Enquanto eu tô limpando canil, o que que acontece? As meninas tavam lá dentro, lavavam as vazias, faziam uma comida, mexiam com uma coisa, mexiam com outra, né? Só que depois não ficou, né? Tinha que sair e tal. Então, não deu certo. Agora, hoje em dia, pra você achar alguém, por exemplo, pra poder realmente ajudar ali, poder cuidar, não acha. Entendeu? Hoje em dia não acha. Hoje em dia, aqui na cidade, muito difícil. Você pagar alguém, por exemplo, assim, pra poder cuidar da casa, esse tipo de coisa? Não acha, é difícil, muito difícil mesmo. Muito difícil. Achar alguém realmente ali, que quer trabalhar ali. Aí não tem jeito, né? Aí enquanto eu tô fazendo tudo isso daqui, lá dentro tem mais coisa pra fazer. Aí o dia fica pequeno. O dia fica picando. Porque antes, enquanto eu tô limpando canil, lá dentro tinha alguém, por exemplo, limpando a casa. Então era mais fácil pra mim poder adiantar as coisas, né? E outra coisa, também, em relação ao manejo, dá pra poder fazer adestramento básico com o cachorro. Tinha mais tempo pra poder tá fazendo. Hoje tá bem, 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 bem corrido, sabe? Bem corrido. É tanto que eu tô mexendo aí na questão da política. E eu não tô tendo muito tempo, assim, de ficar saindo pra poder ir e mexer. E isso tá ruim, entendeu? Pra mim. Mas não tem jeito. Não tem jeito, moço. Não tem jeito. Tem jeito, não. Tem jeito, não. Então vamos fazendo aí na medida do possível, do jeito que dá, né? Então vocês estão aí mesmo aí acompanhando esse vídeo? Vocês estão vendo o quê? Vocês estão vendo minha realidade aqui, entendeu? Tem dia que é mais tranquilo, tem dia que é mais corrido. Então por isso que eu falo, vocês assistem os vídeos, deixa o like, ajuda a gente aí pelo menos no like. Porque isso ajuda muito aqui o canal, tá certo? Assiste o vídeo, já clica aí nesse joinha, pois isso é muito bom, isso é muito importante. Isso ajuda o algoritmo entender, né? Que o pessoal gostou do vídeo. E eu vejo que muita gente às vezes esquece de deixar o like. Então o like é importante, tá bom? Então beleza. A questão aqui é a cachorra. Essa daqui mesmo. Eu tenho que dar um G pra levar ela, né? Fazer o cadastro pra ver como é que é a questão da castração gratuita, né? Pra poder tá levando ela pra ser esterilizada. Aí a gente desenrola aí a questão do frete, pra poder tá levando ela. O que não é que nem cidade, no caso seria lá em Montes Claros. Então eu tenho que desembolar isso aí, aí leva. Faz esterilização e trazo. Só que essa questão da esterilização, pelo que eu entendi, não é só assim, chega e faz o cadastro e leva. Pelo visto tem a época certa, né? Tem a data certa de levar e tal. Então às vezes demora um pouco. Ué, tinha ração. Então às vezes demora um pouco pra poder levar, entendeu? E tem um rapaz mesmo, ele chama Júnior. A namorada dele, a namorada dele até trabalha também. Esse lado, que mexe com cachorro e tal. Aí ele tava me explicando que a prefeitura de Montes Claros até libera 30 castrações, gente. Mas tem que ter lá 30 animais, né? Quando tem 30 animais, no caso 30 castrações, aí eles liberam pra poder fazer castração dos animais, entendeu? Olha que legal, né? Parabéns e a prefeitura de Montes Claros por essa iniciativa. Aqui na prefeitura de Francisar, poderia ter isso como exemplo, né? Ter isso como exemplo. A cada 30 animais, vem o castra-móvel, por exemplo, poder fazer a castração, ou até mesmo um local pra poder fazer a esterilização. O Angel, chega aí. Vem cá. Tem as outras, as meninas que eu tenho que soltar. Vem. O Angel. Ganil. Bora. Pode ser ver. Então isso aí iria ajudar muito, sabe? Iria ajudar muito mesmo nessa questão aí de controle populacional. E outra. Essa cachorrinha mesmo, ela pariu que é tanto de filhotinho, né? A gente conseguiu doar, mas a cachorra ainda tá aí. E aí? Agora tem que ver alguém pra poder adotar ela, né? E aí que tá, menino? E aí que tá? Quem vai adotar? Quem vai adotar? Né? Quem vai adotar? Muitas pessoas, não só aqui, mas em Montes Claros também, fazem a questão do cão comunitário, né? Que é a questão de pegar o animal na rua, levar pra ser esterilizado, cuidar daquele animal, né? E depois, volta e coloca no mesmo lugar que achou, né? Só que aqui, às vezes, quando vai fazer ajuda com os cães dessa forma, fazendo da mesma forma de uma cidade maior, uma cidade onde tem ungue, tem canil municipal, só pra vocês terem uma ideia da realidade, né? A realidade que pouca gente olha. Se Montes Claros, que é um lugar onde tem ungue, onde tem canil municipal, onde tem vários protetores, muita gente que ajuda, né? Lá, mesmo tendo tudo isso, lá tem a questão do projeto cão comunitário. Ou seja, os cães que são devolvidos à rua depois de serem esterilizados. Entendeu? Se lá, que é uma cidade desenvolvida, é uma cidade grande, que tem tudo, eles não podem ficar com todos os cães que pegam na rua, então, como que aqui em Francisco Sound não tem nada? Aqui não tem canil municipal, aqui não tem ONG, aqui não tem local de acolhimento, aqui não tem nada. Tem mal, a casa da gente mesmo, que a gente pega os cachorros de rua e filha em casa da gente mesmo. Entendeu? É uma ação que nem Montes Claros, muita gente também faz, né? Tem muita gente em Montes Claros que pega cachorro na rua e coloca ele de casa. Não só em Montes Claros, como em outras regiões também. Mas eu te pergunto, tem como pegar todos? Não. Não tem como pegar todos. Então, por isso, que quando, por exemplo, você pega um animal e cuida dele e fica com ele, bom demais para o animal. Bom demais. Quando tem essa oportunidade, é muito bom. mas a partir do momento que você fica com o animal, automaticamente, às vezes, você não pode mais ajudar outros. Porque o espaço já está ocupado. E às vezes, você deixa até de ajudar um cachorro que está precisando muito de ajuda porque não tem espaço. Entendeu? E às vezes, o cachorro que está ocupando o espaço é um cão que está saudável, um cão que está de boa. um cão que poderia voltar a ser questão de cão comunitário mesmo. Vou deixar esse aqui, negra, que esse aqui eu vou... Ah, não, tem outro balde. Tem até balde novo ali em cima, mas eu não estou usando tudo, não que os cachorros detonam. Então, vou usando até... Opa! Acaba. Até acaba com o balde. Depois o balde está bem ruim mesmo, aí eu troco. Assim é bem melhor. Então, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui agora. Vem aqui. cheguei. Essas duas, um balde para o fundo. Venha. Larica, quando você fica mudando a espelha você fica feia, viu? Me desculpe falar, mas fica. Olha. Vai para dentro. Fica aí, fica aí, fica aí. Vem, mocinha. Agora é para soltar a outra. Tudo é um processo. tudo é um processo. Deixa eu ver aqui. Tudo é um processo. Gente, eu gostaria de perguntar a vocês uma coisa muito importante. Muito importante mesmo. O que é que vocês acham do vídeo mostrando o passo a passo do manejo como esses que eu estou fazendo? Vendo a realidade dos fatos, vendo o cão, vendo o porquê que o cachorro fica solto, fica preso, mostrando como que é esse tipo de manejo. O que é que vocês acham disso? Porque tem gente que às vezes vê o cachorro aqui no canil, imagina, fica 24 horas preso, né? E na realidade não. Até o cão que não pode ficar solto, que é esse aqui, ele não fica totalmente 100% preso. Ele sai de uma baia, vai para a outra, agora tem a outra portinha desemperrada, né? Dá para passar para cá, para lá e para lá, ou seja, dá para ficar nesses três aí. E outra, isso não é a vida inteira, isso é temporariamente, é só o tempo do dono vir buscar de volta, né? Então veja como que é a situação. Então você que está na sua casa, por exemplo, acompanhando esse vídeo, tem um cachorro, que o cachorro é muito bravo, né? Que ninguém faz o manejo realmente dessa forma com o animal. Você já pensou que uma hora ou outra, uma hora ou outra você pode adoecer, ou então alguém da sua família, Deus me livre, pode ter algum problema. Eu estou falando isso, gente, porque na minha família já tive esse problema. É uma coisa que não é desejando mal para ninguém, sim, falando a realidade. Mesmo na hora que você está bem, você pode adoecer. Mesmo na hora que você está andando, você pode parar de andar. Entendeu? Mesmo na hora que você sai na rua ali, só para comprar só para comprar um leite, só para comprar um trigo, qualquer coisa. Mesmo na hora que você sai na rua achando que vai voltar em paz, às vezes você já vai direto para o hospital, às vezes você não volta. Entendeu? Porque ninguém sabe o que pode acontecer na rua. Ninguém sabe o que pode acontecer dentro de casa. os dois jovens estavam andando próximo ao posto de combustível dentro da cidade e veio um carro desgovernado, bateu neles e acabou, infelizmente, matando os dois. Olha só como é a situação. Então, a vida é um sopro. Ninguém sabe o que pode acontecer daqui a um segundo. Então, é aquela situação, gente, que da mesma forma que esses jovens estavam só caminhando ali próximo a um posto e infelizmente eles foram atropelados. é um exemplo que pode acontecer com qualquer um. Ninguém espera que vai acontecer alguma coisa ruim. Entendeu? Mas pode, infelizmente, uma hora acontecer. Agora, quando acontece alguma coisa ruim do tipo e a pessoa não tem nenhuma preparação para onde que vai seus cães, como que vai ficar seus cães, quem vai mexer com seus cachorros, e aí? Né? E aí? Tem gente que quer criar os cachorros só solto, né? Aquela questão que é criar só solto. Se vê o cachorro ali no canil fala que é maus-trato, que judiação, né? Tem gente que até se desinscreve do canal quando a gente mostra manejo. Os vídeos mesmo que eu mostro manejo eu explico em vez do pessoal fortalecer. Quem não entende tem gente que desinscreve do canal, vocês acreditam? Só para vocês terem noção. Por quê? Porque o pessoal gosta de ver mais a questão dos cachorros soltos, brincando. é bonito? É bonito. Lindo, não é? Lindo. Ué, bonito demais, né? Se você, por exemplo, for na casa do tutor, daquele cachorro que é bravo ali, chegar lá na casa do tutor, né, e entregar o tutor à câmera, por exemplo, filma o cachorro e como que o cachorro é com a família. O que vocês vão ver? Vocês vão ver um cachorro correndo, um cachorro brincando, um cachorro tipo barão, né, que brinca e tudo, mas com outras pessoas de fora ele é bruto. E aí, o que acontece através disso? Acontece que você está vendo ali, né, o manejo que eles fazem com o cão. O cão fica muito tempo, pelo que eu vi, o cachorro é criado só solto, não é criado passando por manejo, né? Então, lá, eles criam muito bem, o cachorro, pelo visto, dorme, eu acho que até dentro de casa. é aquele cachorro que não está acostumado com isso aqui, ó, de ficar na baia, de ter limites, né, em relação à questão outras pessoas, não tem esse costume, ok? Aí tem gente que vai falar, não, é assim mesmo que tem que criar, cachorro tem que ficar, é solto mesmo, judiação, cachorro ficar preso, não, tranquilo, tranquilo. Essa é a mente de muitos, aqui nós estamos falando na prática, né, nega? O que que acontece? Um cachorro desse tem esse comportamento, né? Lindo, maravilhoso com seus tutores, a mesma coisa você vê miúcha brincando comigo, angel brincando, ok? Comigo. Só que outras pessoas podem mexer com os outros cães, no caso, ave maria, mas por falta de mim, o que que acontece? Os outros cachorros aqui tem outras pessoas que eu sei que podem cuidar, né, eu sei que tem outras pessoas que podem cuidar da angel, pode cuidar da miúcha, pode cuidar da larica, pode cuidar da mocinha, pode cuidar até mesmo do barão. Os meus cães aqui, eu já fiz o processo com ele, porque se um dia acontecer alguma coisa comigo, eu sei que meus cães alguém vai poder cuidar. Agora, nesse caso desse cachorro, ele passou por muita coisa na vida, tá aqui em casa, ele tá prestando atenção no que que eu tô falando, né, nego? Então, o caso dele é um caso diferente, é um caso que ele tem que ser compreendido, porque é um cão que passou por uma formação negativa, é um cão que infelizmente tem um comportamento bruto, né, então tem que tomar cuidado. Agora ele tá ali de boa com a cachorra, a cachorra tá querendo até brincar com ele, né, ele até deu uma mijada na cara da cachorra, mas que falta de educação, hein, bicho? Então, é uma situação que a gente, você viu, quase mijou no seu cara. Então, é uma situação que não é um cachorro que pode ir pra casa de qualquer um, vocês estão entendendo a lógica? Então, se fosse um cachorro que tivesse sido tratado, socializado, igual eu tratei, miúcha, a índio, a mocinha, lá ali, os cachorros que vêm pra cá desde pequeno, hoje seria um cão totalmente diferente. Entendeu? Esse daqui, ele é um cão top pra proteção. O comportamento dele lembra bastante quem? O comportamento lembra bastante Magno. Por quê? Magno era mega de boa comigo, comigo, nem com mãe, nem com pai, nem com ninguém da minha família, ele era de boa, ele era um cão de uma pessoa só. A única pessoa que até que dava certo com o Magno foi o Cal, o adestrador que ficou com ele durante um tempo, enquanto eu tava mexendo aqui em casa, não dava pro cachorro ter ficado, também meu pai tava internado, então foi uma época bem complicada. Então ele ficou com o cachorro durante um tempo, ou seja, o cachorro veio da casa dele pra cá, e depois voltou pra casa dele, ficou mais uns meses e voltou pra cá. Ou seja, só tinha duas pessoas nessa face da terra que mexia com o Magno, era só eu e Cal, mais ninguém. Na falta minha, ia ter também uma pessoa pra cuidar, no caso era o Cal. Entendeu? No caso desse cachorro, em falta do dono, tem a esposa do dono e também pelo visto tem a filha do dono também, que pode cuidar. Ou seja, tem gente pra cuidar do cachorro. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então sempre, gente, tem que fazer realmente sim o manejo. E a partir do momento que o cachorro não passa por esse manejo, de ficar um tempo na corrente, de ficar um tempo no canil, de entender o momento que tem que ficar preso, o momento que tem que ficar solto, se o cachorro não passa por isso aqui, você vai ter um cão futuramente problemático. Por quê? Porque uma hora você vai ter que abrir o portão, uma hora você vai ter que sair com o carro, às vezes o cachorro pode sair pra rua, pode atacar alguém, pode atacar um outro cachorro, aí você arruma um problema grande. então por isso que tem que ter as baias, nem que for uma baia menor, uma correntinha pra limitar o cachorro durante um período de tempo. Se vocês veem aí mesmo eu fazendo o manejo, vocês estão vendo que o cachorro não fica confinado aí em corrente, não fica. Mas a corrente serve muito bem pra quê? Pra manejo, que é o quê? Pegar o animal dali, o animal que é agressivo ou representa a agressividade pra outro cachorro. Mas que desgrama essa que você tanto costa aí, Deixa eu ver aqui, vem cá. Ué, mas se você não quietar a bunda não tem como eu ver isso aí não. Pera aí, moça. Ai, diacho, você tá parecendo o leste lá na casa de mãe, quando pega de um lado ela girava do outro. Olha, é retada. Ai, calma aí, moça. Tem jeito. Vou ter que te dar um remédio pra pulga e carrapato que você deve ter alguma pulguinha aí. Mesmo que tomou um banhozinho aí. É bom dar uma conferida que cachorro aqui não pode... Ai, diacho, andando e cagando. Então vocês entenderam aí, gente, a lógica da coisa? Sempre que você tiver um cachorro, é filhote, tenta socializar o cão, tenta mostrar pro cachorro que ele tem que ficar de boa, ele tem que aceitar outras pessoas, mas dependendo do momento, ele não deve aceitar. Então tudo é questão de manejo. Esse cachorro mesmo aqui, chega até com a boca salivando. É um cachorro que ele é bem agressivo. Só que eu tô errado? Óbvio que não. Eu tô errado, não. Ele tem que ser um cachorro agressivo mesmo comigo que ele não me conhece. Ele não me conhece. Aí tem que ser agressivo mesmo. Mas depois de um mês, um mês e pouco, né, que o cachorro vai ficando junto, a gente vai alimentando o animal, o animal acaba pegando a confiança. E aí pronto. Aí tá ótimo, tá show. Beleza? Fiquei conversando, coloquei o trem no negócio errado. Aí retalho. Deixa eu virar. Opa! Rapaz, que negócio ali. Então depois que o cachorro pega a confiança, aí já era. Da mesma forma que vieram aqui pra casa o Ziar, vieram aqui pra casa também o Easy, né? Cães que eram bem agressivos, depois ficou de boa. Entendeu? Então, o cachorro, gente, nem os donos punham a mão mais, entendeu? Então, tipo assim, o Ziar mesmo foi um caso bem complexo. Não é que nós chegamos lá pra pegasiar, nós tivemos que entrar lá e tal, e nós vimos lá a perna do irmão do dono, como é que tava, rasgou bastante as duas pernas do cara. O negócio foi bem, bem delicado. Então tem gente que não entende essas coisas. Aí por que eu tô falando com vocês que é importante o manejo? Porque se futuramente acontecer alguma coisa com o tutor, aqui em casa já é o segundo cachorro que vem pra cá devido ao dono ter falecido. Esse cachorro não é o primeiro, esse já é o segundo. Agora, tem esse daqui que atualmente é um cão que o tutor faleceu. Porém, lá na casa tem outros cães, então ele não pode ficar lá. E também, ele é um cachorro que não gosta de criança. Eles já me relataram em relação a isso. Então, cachorro que não gosta de criança, gente, é complicado. Tem que tomar muito cuidado quando é assim. E tem gente que brinca com as coisas, sabe? Brinca com as coisas, mas depois que acontece um problema, aí é o osso. Raja! Raja! Vem! 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 Vem, vem! Aqui, moça! Raja! Ei! Fala com você, moça! Vem cá, vem cá! Vem cá, negão! Muito bem, negão! Aqui, aqui, ó! Aqui, aqui, ó! Aqui! Aí, bota pra atorar aí! E outra coisa, ela amamentou aqueles cachorros, tudo, e você tá vendo que a alimentação e o suplemento ajudam bastante. Nem parece que essa cachorra pariu, tá vendo? Nem parece. E vocês viram que vocês viram que os cachorrinhos mamou muito. Os bichos estavam até uma história, mamou muito. Não afetou nada na cachorra. Não afetou nada. Entendeu? Por isso que é importante essa questão aí de cuidar bem. Se você não cuidar bem, a cachorra quando pare, pode acabar, infelizmente, ficando uma cachorra desnutrida, né? E é uma coisa que não é desejável, né? É algo que é indesejável. Entendeu? Então a gente tem que ficar ciente em relação a tudo isso. Se colocar uma cachorra pra cruzar, depois você tem que saber muito bem se vai ter que cuidar do animal, né? Bora! Vem, vem! O Hank não tá lá, não. O Hank tá aqui na minha mão ainda. Vocês querem ficar aqui por enquanto? Depois eu prendo você. Tá vendo a raja como que ela é barulhenta? Ô, Miúcha! Miúcha! Vem pra esse aqui por enquanto, ó. Fica aí. Fica aí. Sabe que elas já vêm pra esperar a ração? Ainda tem ração aqui ainda? Olha lá, mocinha. A mocinha gosta de comer aqui em cima. Ah, outra coisa importante também. Deixa eu falar com vocês aqui. Coisa muito importante. Eu vejo que de vez em quando tem gente que me questiona em relação ao comedouro que tá no chão ali, ó. daquela forma. Deixa eu falar uma coisa que é muito importante. O cachorro, independente se ele é pequeno, médio ou grande, a estrutura do cão, igual esse cachorro mesmo aqui, por exemplo, olha o tamanho desse cachorro. Esse cachorro, ele é quase do tamanho do gigante lá do fundo. Ele é grande. Esse cachorro não é pequeno, é um cachorro grande. Cachorro alto, cachorro grande. O cachorro, a estrutura dos cães, elas já foram desenvolvidas desenvolvidas até por Deus mesmo que comer da forma natural. Já foi desenvolvido exatamente pra isso. É tanto que o grau do pescoço ali do cachorro faz com que ele coça até o rabo, né? Até lá, se vacila, ele coça até parte da bunda. Ou seja, o pescoço do animal é bem flexível pra poder fazer essas ações, né? Então, quando os lobos abatem, por exemplo, um animal, o que os lobos fazem? Os lobos, o que os lobos fazem? Os lobos, eles pegam, por exemplo, um coelho e colocam em cima de uma mesa pra comer, colocam em cima de... sei lá, de o que, por exemplo. Os lobos colocam em cima... Vem cá, varão. Como aqui dentro? Coloca em cima de um tronco pra comer, alguma coisa assim. ou os lobos, eles simplesmente comem na onde que dá pra comer. Ou seja, no chão, em qualquer lugar. Eita, mãe que cê tá, nega. Cê tá boa, bebê? Vem. Vou limpar essa bostinha aqui. Fica aí, fica aí. Olha a comida lá, Você vai passar aqui no barão, tá ali. Fica aí. Aqui tem que ser jogo rápido. Mesmo que os cachorros é tranquilos, a gente não pode ficar vacilando não, entendeu? Não pode. Espera o barão comer. Espera o barão comer aqui que eu vou colocar o barão pra dentro de casa pra ir alimentar o outro ali. Então tudo é um processo. Cês tão vendo que o negócio não é um trenzinho simples que faz assim e chega ali da água com milho e cabonão. Tem todo um processo. Então igual eu tava explicando em relação a essa questão dos cachorros. O cachorro quando abate uma presa ele come a presa no chão. Ele não coloca em cima de uma estrutura alta pra comer. Eu vejo que o pessoal muitos fazem isso, né? Alguns fazem. Mas o cachorro, cês tão vendo ali, a boca do cachorro ele vai rente com a pata ó lá sem ter nenhuma dificuldade. Tá vendo lá? Sem ter nenhuma dificuldade. Certo? Aí quando cê para pra pensar em relação a isso calma aí Blanca cê para pra pensar em relação a isso se a gente fosse olhar as coisas por essa base como se o cachorro por exemplo abaixasse para comer isso aí dá um problema na coluna do animal dá um problema no pescoço do animal esse tipo de coisa que alguns profissionais falam em relação realmente eu já vi profissionais falando em relação a isso aí eu fiquei pensando rapaz no mundo animal as coisas funcionam cada vez mais da forma natural melhor é para o próprio cão se você começa a adaptar outras formas do cachorro até mesmo se alimentar você vai tirar a essência do animal aqui está baixo que dificuldade que tem do cachorro comer aí nenhuma nenhuma por quê? porque já é projetado o cachorro já é projetado para comer dessa forma é tanto que quando o cachorro vai comer você está vendo que ele fica totalmente certinho para comer ele não está tendo dificuldade nenhuma para comer isso daí se fosse assim como que os leões iriam comer? os leões não comem dessa forma abaixo as onças os tigres os gatos então isso não afeta o pescoço do animal não um exemplo grande que eu vou falar para vocês agora para poder tirar um pouco desse mito porque eu acredito que muitas vezes fazem isso incentiva o povo a colocar coisas altas para o cachorro comer é bacana é bacana mas isso aí automaticamente o que? futuramente quando o cachorro precisar comer algo baixo ele não vai dar conta de comer por quê? porque adaptou o cachorro comer no alto então se alguma coisa cair no baixo ele não dá conta de comer então você vai mudar a estrutura original do animal e pelo voltar o modo de fábrica e é difícil então isso é mais eu acho que é para comércio para as pessoas venderem mais suporte esse tipo de coisa no meu ver cada vez da forma natural melhor é eu estou dando ração mas entre ração e comida natural eu prefiro comida natural entendeu? então tudo é uma questão gente de lógica vocês já viram a girafa comendo? vocês já viram a girafa comendo? comentem vocês já viram a girafa comendo? por que eu estou falando isso? porque quando uma girafa está comendo você acha que ela só come no alto? o que você acha? você acha que a girafa só come no alto? hã? a girafa muitas vezes ela pasta por incrível que pareça ela pasta a cabeça dela vai lá embaixo então quer dizer que Deus fez a girafa só para comer realmente só no alto? então por que que ela pasta? aí tem gente que fala ah eu nunca vi uma girafa pastando procura na internet vocês vão ver então aí você já viu uma lógica que se fosse assim para que a girafa descesse o pescoço ela ia ter um problema sério né no pescoço na coluna não é mesmo? ela ia ter um problema seríssimo na coluna porque é uma girafa pô olha o tamanho do pescoço de uma girafa gigante pois a cabeça desce lá no pasto para comer aí com certeza alguns vão falar não isso não é mentira a girafa só come no alto hã? ok pesquisa e depois você me fala e outra coisa se a girafa só comesse no alto ela também iria beber água só no alto né negão ela ia beber água só no alto entendeu? porque ela você acha que você acha que ia ter um bebedouro lá de todo tamanho para a girafa tomar água lá no alto ia ter um chafariz lá no alto para a girafa tomar água teria lógica uma coisa dessa? não teria lógica uma coisa dessa né então realmente então realmente essa questão de adaptar para o animal comer só no alto eu acredito que isso no meu ver não seja viável agora quem quiser colocar coloca não tem problema nenhum né mas o importante pelo que eu vejo cada vez mais deixar o animal de forma natural melhor é deixa eu colocar esse negócio vou pegar vou pegar esse cada vez mais natural melhor é entendeu? agora outra coisa importante também vocês viram eu podia adaptar uma madeirinha naquela depois eu adapto eu vou usar essa mesmo essa que é para limpar mais lá dentro de casa vocês viram que o cachorro lá ele é bem bruto esse aqui ó eu estou pegando uma vassoura ele está correndo a vassoura está vendo? esse cachorro tem algum trauma olha como é que ele está olhando para a vassoura está vendo? vocês estão vendo? vou chegar perto de novo com a vassoura vamos ver olha como é que ele ficou olhando para a vassoura ele fica lá está vendo? está vendo ele fugindo da vassoura? olha olha para onde o cachorro foi e ele estava aqui quase acabou de comer então possivelmente quem estava com esse cachorro deve que dê umas duas nele porque ele está correndo a vassoura? então imagina se esse cachorro aí ele tivesse a agressividade daquele cachorro lá da frente você acha que esse cachorro estaria vivo agora? o que vocês acham? vocês acham que ele estaria vivo? eu acredito que não não estaria vivo sabe por quê? que a partir do momento que o cachorro tem uma certa agressividade olha lá praticamente esconder o cachorro tem uma certa agressividade e ele sair para a rua possivelmente vai acabar o que? mordendo alguém agora imagina um cachorro desse tamanho atacando alguém né aí seria extremamente complicado entendeu? muito complicado então automaticamente ele é abatido o pessoal mata mesmo é um caso de vida ou morte acaba matando mas deu para ver que esse cachorro aí não sei esse cachorro aí pelo visto não é nem acostumado nem com coleira parece no primeiro dia o cachorro ficou parado o cachorro não andou não fez nada ficou parado então talvez ele vai ficar amarrado demais ou então não levava para sair eu não sei qual que é a história desse cachorro eu só sei que esse cachorro surgiu aí do greve a gente divulgou divulgou não apareceu ninguém para buscar o cachorro então é uma coisa complicada né gente coisa complicada mas tem tem cães inclusive mesmo shih tzu por exemplo é um pouco chato em relação a questão de tomar água né às vezes é um pouco chato em relação a questão de tomar água porque molha muito ali abaixo molha muito ali abaixo do queixo aí isso fica muito ruim né então devido a essa questão de ficar molhando o pelo fica muito ruim então é bacana o que nesse caso aí é bom comprar o bebedouro próprio que é onde o cachorro tá vendo que eu tô com um negócio aqui na mão o cachorro já correu para o outro lado olha lá tá vendo não sei se vocês estão percebendo isso olha ele tá ali eu vou chegar perto ele vai pro outro lado tá vendo como é que ele tá olhando pra mim tá vendo ele tá afastando ó viu estranho muito estranho ainda bem que ele não avançou nenhum olha lá como é que ele tá olhando pra pazinha tá vendo então deu pra ver que eu tenho um pouco de receio dessas coisas vou chegar agora com a mão livre vamos ver com a mão livre aí agora ele veio tá vendo tá vendo como que é as coisas quando eu tô lá com o rodo ou com a pazinha por exemplo ele ele quer distância ele quer distância e quando eu tô com essas coisas é sem essas coisas ele chega perto ó bichão você come viu vou ali pegar mais pra tu esse cachorro como por três como por três faz parte é blanco daqui a pouco eu te solto ali no fundo soltar a blanca ali do outro lado agora essa casa é escura demais bicho muito escura por isso que minha luz às vezes vem um pouco cara que eu tenho que ficar ligando a luz toda hora opa mas então é isso gente tem alguma dúvida em relação ao que eu falei aqui comenta aí ou se você não concorda né em relação ao cachorro comer de forma natural da forma que Deus fez o animal oh meu Deus eu tenho que lavar essas panelas lava essas panelas lava essas panelas agora pois é negão você não comeu aquele arrozinho ali né o cachorro eu coloquei pra comer um arroz ali também comeu bastante aí ó nesse caso aqui sim aí tem que limpar a vasilha são casos diferentes aí eu jogo aqui porque depois as rolinhas os pardais o passarinho e acaba comendo entendeu então se o cachorro não come depois os bichinhos vem e come aí nesse caso aqui sim ó precisa limpar entendeu ó lá o cachorro tá uivando lá na frente de novo o cachorro tá lá uivando uivando então é aquela questão que vou deixar esse aqui é aquela questão que o cachorro muitas vezes ele tá uivando dessa forma e aí acaba gerando problema entendeu vem cá nego ela já é esperta vem vem bora bora aí o cachorro muitas vezes ele fica uivando daquele jeito a pessoa pode bater no animal entendeu olha o tanto que ele tá uivando vamos ver se ele vai lá vai lá moço o cachorro tá uivando igual doido agora pensa comigo três horas da manhã o cachorro uivando desse jeito ó moço relaxa aí três horas da manhã uivando desse jeito é bronca né aí é barra ia ser barãozinho barão só vim pro outro lado viu só vou dar um jeito pra aquele cachorro ir pro outro lado dar ele aqui um petisquinho pegar um petisquinho também ó o barão que bril ó o cachorro tá ali não ó deve que foi pro outro lado vamos ver não tô vendo ela aqui não tô vendo ela ali aí lá toma negão acertei dentro acertei dentro do comedouro velho daqui acertado eu posso tentar de novo que eu não acerto moço mas que cagada foi no lugar certinho vou tentar de novo acertei de novo não sei se a câmera pegou mas você tá doido velho acertei certinho bicho saco E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Você tá doido, mano Tô bom na mira, viu? Opa Agora, Blanca Liberdade para tu Venha Vem, vem Blanca, ela é ruim para parar as coisas Aqui, Blanca Ué, conseguiu Ô, Blanca, você tá gorda, viu? Olha, acertou foi na testa Blanca, o pescoço dela é curto? Ela não consegue Virar o pescoço rápido, não? E aí, Blanca Corrinha para você pegar, viu? Ô, bicha bruta Não custar conseguir, não? Pronto Deixa eu ver se tem desinfetante Para me jogar ali na frente Aí o herbalvete ficou lá do outro lado Jogado, não? Acho que os urinários aqui, ó Olha só a situação aí Aí você depois tem que lavar esse negócio aí Meter a vassoura e tal Dá um grau Então, gente, é isso Eu vou ficando por aqui Senão o vídeo vai ficar muito longo E eu tenho que Eu tenho que lavar aquelas panelas ali Eu sei que vocês não vão querer acompanhar o lavando panela Vocês vão querer ver o lavando panela Acredito Acredito que não Né? Mas Se vocês quiserem Acompanhar o restante Né? Aqui o manejo com os cachorros O dia a dia Comenta aí Que aí eu sei que vocês estão gostando E a gente vai fazer mais outras coisas Inclusive Eu tô querendo fazer uma casinha Para o cachorrão Né? Tô querendo fazer uma casinha Para o cachorrão E boas Aí, barão Ô, barão Você lava aquela metade ali, cara? O que é que você tá mordendo minha mão? Você tá caçando petisca aí, doido Acabou? Sapidão, viu, bicho? Bate aqui Aê Boa, garoto Senta Senta Pega Boa Então eu vou dar um grau ali Tem jeito, não tem que lavar Se eu não lavar, quem é que vai lavar? Não tem jeito Vamos lavar, né? Então gente, é isso Mete um like nesse vídeo Obrigado por ter acompanhado até agora Obrigado por ter entendido O conteúdo Vocês que entenderam E vocês que não entenderam Comenta aí Que depois eu vou procurar estar respondendo Tá bom? Então fiquem todos com Deus Um forte abraço Quem quiser acompanhar um pouco mais Em relação aqui à rotina É só tá comentando aí Que a gente vai voltar aqui A qualquer momento Esquece não, viu? Mete um like Tamo junto Tchau, tchau E o seguinte Mostrar pra vocês um negócio aqui Vocês lembram do vídeo passado Que eu tava até esperando Até o Os bitcoins dar uma caída Eu queria ter um print Eu vou tirar até um print aqui Porque quem assistiu o vídeo Quem acreditou Não mandei ninguém comprar Comprar nem vender nada Mas quem realmente entrou Vamos ver se vai dar pra vocês ver aqui Olha Eu vendi aqui em cima Olha o tanto que o mercado desabou Foi até Eu vendi lá no 63 551 VT 62 668 Ainda desceu mais um pouco Se não for engano Só que aí eu Eu saí, né? Da operação Bacana demais, né? Então gente, é isso Fiquem todos com Deus Um forte abraço Mete um like E até o próximo vídeo Tchau, tchau Vamos lavar a panela, cara Você é doido, linda A panela é demais Misericórdia Ainda tem uma grandona Bora, bora Vou pra cima